E voltamos com mais comidinhas de Halloween. Só tava ansioso pro Fantasminha, então agora ele nasce. Pega uma banana e corta de forma que a parte reta fique na parte de baixo. Você vai jogar chocolate branco desse jeitinho que eu tô fazendo no vídeo. Deixa acumular bastante embaixo que é pra fazer a base do Fantasminha mesmo. E a pessoa esqueceu de filmar fazendo o rostinho, mas é um saquinho que você corta o biquinho e faz com Nutella ou brigadeiro. Do mesmo forma que eu fiz no vídeo da Lápide.